Música Estamos aqui na BR-319 no Rio Novo Encontramos um combatente, um guerreiro aí, ó Entrando aí na BR-319 de Manaus a Porto Velho Hoje ele vai encarar um trecho difícil Júlio, meu irmão, como tá aí, ó Fala a primeira experiência aí na BR-319, meu irmão Rapaz, em primeira mão quero agradecer vocês, né Que me orientaram muito pela experiência, né Graças ao nosso amigo Geleia aqui, a sua esposa E, cara, tudo a gente adquire experiência na vida Então, essa experiência minha é nova, né Vim sofrendo um pouquinho por falta de experiência Mas o meu amigo aqui me deu algumas orientações e algumas pessoas daqui Entendeu, Geleia? Então eu te agradeço pela sua experiência aqui nessa BR-319 Agora, como você disse, vou pegar o lado pior Mas tem fé em Deus chegar lá, tranquilidade Ele já abasta uma queda que eu tomei, né? Um tombo, né? Seis tombos, mas Infelizmente faz parte, né? Falta de experiência, então a gente adquiriu no dia a dia Com o meu amigo aqui Eu tenho certeza que as orientações dele foram as melhores possíveis, beleza? Pelo ramo dele Então, galera, o Júnior tá indo aí de Manaus a Porto Velho É a primeira viagem dele de moto, realmente E ele já pegou um trecho duro, um trecho pesado Mas, Júnior, você tá de parabéns aí pela vontade, pela garra Com certeza a gente vai estar aqui torcendo Pra você sair lá em Porto Velho sem salvo, com belezinha A moto aí é uma moto teoricamente leve Mas os pneus não estão adequados A gente improvisou uma coda A Júnior, meu irmão, boa viagem aí A gente vai se falando Tudo bom pra você, meu amigo Foi um prazer conhecer o irmão aí Beleza, galera? Um abraço aí, ó Sigo aqui, ó Youtube aqui, Geléia na Estrada Esse cara aqui tem sugestões boas pra dar pra gente Pra quem é a primeira vez Iniciante, beleza? Um abraço pra todos aí Casal top de pop hoje, dia 21, domingo Saindo do Raimundo, rumo a Igapó-Sul, hein? Choveu um pouco ontem Deve ter alguma toleira aí na frente Mas vamos que vamos aí Segundo ou três devemos estar em Manaus Abraço aí Tchau Seis dias, sete nights Since my head got cut and died And I've Had Seis dias Since I tried To rip a chapter Out of my mind I've tried And this life Is just as soft as yours Smiling just as wide He could be what I like He could be what I like And his voice is just as dark as yours Freckles just as light Could be what I desire So it feels like my hands are tied Hands are tied Hands are tied Cause he's got those stranger eyes Stranger eyes Stranger eyes And he could be what I like What I like What I like But he's got those stranger eyes Stranger eyes Stranger eyes Stranger eyes Stranger eyes What I like Seven days, seven nights Since my head got cut and died And I've Had Seven days Since I tried To rip a chapter Out of my mind I've tried And this life And this life And this life Is just as soft as yours Smiling just as wide He could be what I like And this life And this life Is just as soft as yours Freckles just as light Could be what I desire So it feels like my hands are tied Hands are tied Hands are tied Cause he's got those stranger eyes Stranger eyes Stranger eyes Stranger eyes And he could be what I like What I like What I like But he's got those stranger eyes Stranger eyes Stranger eyes Stranger eyes Stranger eyes Se inscreva no canal. 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 E aí 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 BR 319, quilômetro 319 De Porto Velho a Manaus Hoje, domingo, estamos aqui, meu irmão Abraço aí, vamos curtir a estrada O trecho está mais seco, mas parece que a tarde está reservando uma chuvinha Tomara que ela venha, o sofrimento é dobrado É isso que nós queremos, quanto pior, melhor BR 319, quilômetro 319 Casal top de pop, simples assim E aí Música 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 Casal top de pop chegando em Igapó Azul na comunidade aqui, onde a gente vai dormir hoje hein, foi top demais hoje, pegamos muita lama, mas muita terra seca também, saímos do Rio Novo umas 9 horas da manhã, estamos chegando agora, 5 e meia da tarde, hoje é domingo, um abraço aí para a galera, um abraço para o meu grande amigo César Solon, lá de Iraquara, na Fazenda Pratinha hein, na Chapada Diamantina na Bahia, César, abraço meu irmão, curte nosso canal aí, tchau! Música